E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Freestyling! 3, 2, 1, Rima! Quando eu rima, eu sou genuíno, faço a obra-prima. Ser um pradão mais pesado, mas quem dera fosse em rima. Mas hoje você vai tomar, sabe por que que eu guimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando o meu Eggman. Tá ligado pai, eu vou te bater, cê não se adianta. Nesse jogo eu prefiro seu Sonic, mano, eu corro na rampa. Eu sou peso pesado, porque eu sou lutador. Se você não soma, você some, porque o prado é peso pesado igual sumô. Peso pesado igual sumô, igual sumô, é outra luta. Eu te matei, ninguém ajudou, ninguém ajudou. Você não entendeu, sabe o que eu faço, rima que é boa, você é um demente. Somô ou sumô, Breno zimô e cê sumiu da frente. Tá ligado que o prado te atropelou, nós lutou judô e ninguém te ajudou. Canelada, cê tá com dor? Não, 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 na sua frente eu não caio não. Cê vai entender, sabe o que eu guimo, você é vacilão. Pra você me dar uma canelada, sua outra perna nem vai ficar no chão. Mas tudo bem, eu vou além, sem entender o que eu guimo, aqui você tá na encolha. Ou aquele eu que dou furacão na aldeia da folha. A improvisação, pra mim você é o vacilão. Tem hora que a mente voa alto e nós tira os dois pés do chão. Sabe por quê? Porque eu vou te bater e as cartas tá na mesa. Voadora de dois pés, ficar no chão é papel da sua cabeça. É, moro, mas eu tô no lamento. É porque eu sou o b-boy, se a cabeça tá no chão, eu tô fazendo moinho de vento. Você não entendeu, trutão, que eu faço tudo de improvisação. Só que acho que sua ponte se comprometeu. Cê tá ligado que eu vou te bater, você se dói porque não faz o free. Cê gira no chão e eu giro o São Paulo, um ótimo b-boy e um péssimo MC. É isso que você serve. É por isso que hoje que o rei do Detroit já apanhou pro moleque da plebe. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulogadei. Então bora lá continuar com o vídeo. Você é baixinho e igual o Romário, só que comparar com o Altão, tipo o Ralandi, cê vira um otário. Agora você entende, tio? Bonaparte era baixinho, um grande embaixador, mas todo imperador um dia caiu. Só que você não percebeu? No seu imperador, sou MC. E aí parceiro, você fica quieto que eu vim de baixo hoje agora pra tá aqui. Você lembrou do seu passado? Truta, eu vou te mostrando que agora a ideia é feia. Eu também lembro do passado, eu já passei fome. Hoje no ranking de A7 eu rimo na aldeia. E comete falha. Passa fome na batida, agora que você tá passando fome nessa batalha. Essa é a diferença. Tá ligado, mano, que essa aqui é a parada. Realmente tá passando fome porque tá rimando comigo e não tá arrumando nada. E aí, sem vontade agora eu vou explicar. Com certeza eu tô passando fome aqui nessa batalha. Cê não tem alimento pra me alimentar. E aí parceiro, eu vou ter que agora te bater. Vou te bater na guarda da inha. Comigo você nunca tá passando fome. Até porque o Renanzin sempre foi sopa de letrinha. Sopa de letrinha? Só que eu acho que cê não entende. Noventa vem com o Fulbo, Sa Família. Espalhando para todo mundo nutrientes. Eu acho que é a que você não entende. Esse meu rap aqui dá renda. Enquanto essa letrinha aqui nem rende. Como que você chama isso de Bolsa Família? Agora cê dá falha. Aí, meu parceiro, esse dinheiro não dá pra fazer nada. Eu sempre chamei até de Bolsa Migalha. E aí, parceiro, eu vou ter que agora te bater. Vou te bater aqui, é sem pudor. Você é o cara que dá até Bolsa Família. Hoje eu mostro o dedo do meio pro governador. Esse bagulho serve pra nada. Falaram isso daí do Lula. Esse bagulho foi palhaçada. Só que tá vendo que dá mancada? Foi palha sua caminhada. Aí elegeram o Bolsonaro. Que pro povo ele deu foi o quê? Nada. É isso mesmo. Tá ligado? Eu vou te explicar. Até porque eu nem quero o assunto de política truta. Senão o Instagram vai derrubar. E aí, parceiro, eu vou ter que agora te dizer. Eu mando agora na disciplina. O Lula é um cara que falta da dedo. E o novento, o cara que falta rima. Eu te amassei, te amassei, te amassei, te amassei. Quem te amassou foi eu. Não sei o que, não sei o que lá no Rio, arrombado. Você só me ganha quando for lá no Coliseu. Porque tem sua panela, tem sua família. Tem todo mundo lá em Brasa. Você paga a passagem de todo mundo. E ainda convida os parentes da tua casa. Quando é no Rio, é verdade que eu sempre te amasse a sangue frio. E sabe por que eu pago a passagem do povo? O dinheiro que eu ganhei em cima de tu na batalha de trio. É isso mesmo. Você fica aí parado. Eu fiz oito versos também, vai ser chumbo trocado. Mano, qual parte você não entendeu que eu te amassei na sua casa? Não foi só no Coliseu. Não foi só no Coliseu, meu mano. Vá se fuder. O bagulho é esse aí que eu tenho pra te dizer. Você tá achando que é o Freddy Krueger com a batalha? Que batalha? Pô, o prêmio da batalha era hambúrguer. Hambúrguer artesanal. Por isso que o Johnny passa fome e passa mal. Tá falando na minha vez porque o rei do tanque na verdade só tem isso a oferecer. Essa aqui é improvisada. E o rei do Coliseu, pelo visto, não tem nada. No sede, ainda ganhei lá. Cara, jurado Netar Moreb. Jurado Netar Moreb. E você parece até a pesquisa da Deep Web. Quem que tá desse lado? Se você perder de novo, vai desafiar o jurado. Não vou desafiar o jurado. Eu sou assim. Irmão, mas que esse aqui, esse eu nunca vi. Meu mano, sabe minha rime rara da Deep Web. Quem matou o Neo? Vá lá e aparece minha cara. Mas eu sou sujeito homem. E vai aparecer a minha se eu matar o Johnny. Não pesquisa na Deep Web. Você é comédia. A sua história é falsa. Nós encontro em Wilkipédia. Como pronto para assumir de novo? Eu te respondo, irmão. A morte não me matou. Me diz quem que é o prado na fila do pão. Por isso que hoje você apanha. E eu falo que isso é indeciso. Tô pronto para assumir novamente. E pra retornar sempre que for preciso. Esse tipo de cara. Eu já mato o facinho. Cada rime é um fatality. O ouço, finish e rim. E agora eu dou mais do que uma pedra no rim. Na fila do pão eu sou o padreiro. Sua fila é até mim. Pode crer sonhos desleais. Então, padeiro, vê se cê me dá quatro pões por dois reais. Pois hoje em dia eu sei que tá foda. Não entende, pois cê é nilista. Eu sou dos anos 90. Dez pões, uma coca e duas plantlines à vista. Tá suave, você é um mané. O cliente sempre tem razão. Vou te vender o que você quer. Tá suave, meu parceiro. Eu ouço o verso aqui do Racionais. Te vem do pão. Só não vem do meu sonho. Porque ele tá caro demais. E morre na pobreza. E morre na tristeza. Depois chegar no quarto. Chora mais do que uma represa. Já que você citou Racionais. Eu respondo que cê se fudeu. Cito emicida. Vem do meu sonho. Se alguém vai lucrar com essa porra sou eu. Vai ser nós. Vai ser o rap e não é só você. Para de olhar pro seu umbigo. Cê sabe que cê vai morrer. Fala que eu vou morrer na pobreza. Tá suave, eu vou te trocar. Tem vários ricos que não tem com o que gastar. Agradeço por levantar. Nem tem sentido. Por isso que cê não foi verdadeiro. Frasezinha de Facebook. Conhece pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro. Não tô te compreendendo. Hoje você tomou um pau. Olhei tanto pro meu umbigo que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbilical. Hipócrita. Cê só tá rimando. Você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando. E a frase do emicida? Que eu acabei de ouvir cê falando. Mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando. Aí ele falou, segura o vídeo do prato, acabou o round. Ah, caralho, quer pagar de fraude? Então fica tranquilo. O trabalho dele eu já sei. Mas você é o que? Cê é MC ou cê é DJ? Não tem vontade. Não tem vontade. Não tem vontade de entender agora. Seu olho no seu olho no seu olho. Mais diferente de você, eu não dou facada nas costas. Só que esse cara não entendeu porque no terceiro quem faz um ultrassom sou eu. Faz um ultrassom, quer dizer que cê escreve sua letra? Cê não tá vendo que o guri quando abre a boca, rá, tira o discofeta. Pra você entender que essa é a vendeta. Por isso aqui você ninguém engana. Já que cê falou sobre tudo índio, minha rima é uma zarabatana. Zarabatana, mas não é zarabatana. Até porque cê sabe, nós é caravana. Eu sou o Dalai, nós te param na lama. Tá ligado? Você não me engana. Olha só que aqui ia ser suspense. Rá, rá, toda hora. Se fosse dia de líbia, assim você ganha. Mais um diamante que parou na lama. Esse é o retrocesso. Lá encontrei um tal de Nego Drama, ele falou que depois da lama chega o meu sucesso. E hoje eu vou te ensinar da pior forma, que o guri já te deformou. É aquele velho ditado, tubarão chora na água, se até o Jesus chorou. Nego Drama encontrou seu sucesso, cê tá ligado? Você não tá só, bro. Se qual? Só quando você encontrou ele acha o sucesso, não procura o próprio. E é por isso que aqui é uma tragédia, o meu nível é acima da média. Não se compare a um Nego Drama, já que você é só um beijo de comédia. Beijo de comédia? É sério mesmo, seu arrombado? Cê vai vir com esse papo de branco? Me compara com um papelão que é molhado? Por isso cê não entende nada? Eu falo que agora esse é o esquecimento. Ganhou uma aldeia e pelo visto não foi só no cabelo seu embrevecimento. Mano, não é questão de embranquecimento. Falou do cabelo, você é um baba-ovo. É porque o tubarão B já me banta, pois eu nasci velho e vou morrer novo. Baba-ovo, tá ligado? Na batida. E ao contrário, não é quanto eu tenho pra viver. Eu já vivi 50 anos de vida. Ele vai morrer novo. Ah, agora mano, enterra o nosso alho. Pode deixar sem o beat. Ou com o beat e rimo pra caralho. Você veio do renovo? Da hora mesmo, seu arrombado. Então se ajoelha e pede pra mamar que eu tô assassinando um pivete mimado. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou rima, sou o HDK.